Agora eu vou falar das duas formas mais comuns de imprimir valores aqui nas views, utilizando o Larvel. Então nós já temos aqui a nossa view de teste, que é justamente essa view aqui de resources, que está dentro de resources, views, teste.blade.php. E aqui nós já fizemos a primeira impressão, utilizando esse formato aqui de impressão, imprimos nossa variável teste. Ok, então esse aqui é um formato de impressão, muito bem, você deve sempre utilizar ele, porém, por exemplo, você tem alguns casos que você fez, por exemplo, um blog. E ali no blog, quando você fez o seu texto, você utilizou, por exemplo, algum editor, e ali você tem tags, você tem uma formatação em negrito, e você precisa de uma impressão diferente dele. Ou seja, você precisa de uma impressão do jeito que ele realmente é. Eu vou mostrar agora como que isso funciona. Por exemplo, vou pegar essa variável teste aqui, vou lá no nosso control onde passa essa variável teste para cá, e vou mudar o formato dela só para você entender o que acontece com essa impressão aqui. Então o control que estamos usando é esse aqui, se não me engano é o product controller, control p, product controller, e aqui no nosso método index, é justamente esse mesmo, estou passando a nossa variável teste. Aqui eu vou passar um string, e esse string aqui eu vou passar, por exemplo, um h1, chamada, olá. Então abra a tag do h1 e fecha a tag do h1. Com essa impressão aqui, por default, ele já faz o html especial charts, ou seja, ele passa para aquela função do php, converte esses valores aqui para html real. Se você precisar aqui, deixa eu abrir aqui. Veja aqui o que é essa função que faz, ela converte caracteres especiais para a realidade html. Então se você passa a sua tag html ali, ele faz a conversão dela. Isso aqui está uma questão de segurança muito forte. Que é a questão de segurança contra xss. Se eu vier aqui hoje então atualizar, só para ver o que acontece, como ele passou, ele mesmo fazendo a impressão utilizando essa função aqui, veja que ele imprimiu aqui o conteúdo como ele realmente é. Se eu der um control para ver o resultado final, que ele realmente fez a impressão lá, veja que ele fez a impressão disso aqui. Então isso aqui está uma questão de segurança muito forte. Mostrando que um exemplo ainda mais real, seria por exemplo, vou vir aqui e fazer isso aqui como se fosse, por exemplo, uma injeção de xss. xss, vou simular um ataque aqui. Então aqui eu faço um script, passando aqui um javascript, por exemplo, e aqui eu vou simplesmente passar um alert. Óbvio que isso aqui não é um ataque, simplesmente um exemplo. Mas poderia ser um ataque que eu simplesmente estou passando um javascript que faz um alert falando olá. Nesse formato aqui, por exemplo, com essa impressão aqui, ele já faz essa proteção, onde ele passa por essa nossa função aqui, e ele já converte isso para realidade html, onde não tem perigo do nosso ataque xss, que se fosse o caso. Não é o caso, mas poderia ser. Se eu atualizo aqui. Veja que imprimiu justamente o valor da string ali. Você dá um control aqui na página. Veja que ele converteu aqui os valores. Então nosso ataque aqui, de certa forma, ele foi bloqueado. Então não teve problemas. Porém, em alguns casos, como eu tinha dito, você fez, por exemplo, um blog e você tem certeza daquele conteúdo. Ou seja, você é o administrador, fez o conteúdo do blog e sabe que aquele conteúdo não vai colocar em risco a sua aplicação. E você precisa imprimir aquele valor do jeito que ele realmente é. Então para isso, ou seja, você precisa executar aquilo. Se você tem um negrito, você quer que ele realmente coloque aquele negrito. Então para isso, existe a impressão dessa forma aqui. Então você utiliza essa impressão. Nesse caso aqui, ele não utiliza aquela função do PHP. Ele faz a impressão direta. Se eu atualizo aqui nesse caso, simpulando que fosse um ataque, a gente já estaria vulnerável. Veja que ele vai executar o Alast aqui. Executou o JavaScript aqui. Então a gente estaria, por exemplo, sofrendo um ataque do tipo xss. Mas, se é um conteúdo que você realmente tem certeza dele, suponho que, por exemplo, tem aqui o nosso h1, deixa eu dar um control z aqui. Então aqui eu sei que é um conteúdo, por exemplo, de um post que eu fiz de um blog. E eu quero exibir aqui o h1 do jeito que eu realmente coloquei. Então nesse caso aqui, você pode assumir o risco e deixar dessa forma aqui. Então se eu dar um f5 aqui, veja que exibiu aqui o h1 formatado. Se eu dar um control z, vai estar justamente o código original. Então aqui tem essas diferenças de impressão. Então você utilize bem moderadamente essas duas impressões aqui, atentando sempre para cada caso que você precisar. Sempre utilize a impressão padrão. E caso necessário, em um evento específico, em um módulo específico, que você realmente tiver certeza do que está entrando na sua aplicação, ou seja, do que realmente vai imprimir aqui, utilizar essa impressão daqui. E aí Obrigado.